Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a receita de um cookie. O cookie da Lala. Não deixe de dar o seu like e se inscrever no canal e nos seguir no Instagram. Vamos à receita! Pessoal, agora a gente vai começar a receita e eu vou falar os ingredientes. São meia xícara de açúcar branco, meia xícara de açúcar mascavo, dois ovos, uma xícara de manteiga, duas xícaras e meia de farinha de trigo, gotas de chocolate a gosto ou barra de chocolate picado, uma colher de chá de essência de baunilha, uma colher de chá de fermento e uma colher de chá de sal. Eu vou começar a pôr os ovos, o açúcar, os dois e a manteiga. Fica mais fácil para mexer depois com a farinha, essas coisas. Agora eu vou misturar e quando virar um creme eu mostro para vocês. E eu já mexi, agora eu vou pôr a farinha. Meu Deus, quanta farinha. Coloque também o sal. Ah, o sal, sim. E mexa bem. Devagar. Para não deixar cair, né? Como eu fiz. É, vamos lá. Vai ter que colocar a mãozinha. Ah, é, né? Tá bom. A Lala costuma fazer esse cookie, que ela gosta muito. E fica bem gostosinho. Então, você que é criança, que quer fazer com supervisão de um adulto, você pode fazer que dá certo. Ah, isso demora, né? Cansei. Vamos dar uma... Vamos colocar um pouco das gotas e vamos ver se precisa mais. Vou te dar uma colher, então. Tá. Vou mexer aqui? Ah, tá bom. Dá uma misturadinha, bonitinha. Vamos colocar a baunilha. A gente precisa de mais gotas, ó. Ó. Lembrando que se você quiser gotas, gotas não, cookies de chocolate, é só você pôr umas 4 colheres de sopa de cacau em pó. E a avó pôs agora o fermento, pra gente colocar a mão na massa, literalmente. Já pode pôr? Ah, tá bom. Nós já untamos as mãos com manteiga, para fazer os cookies. A forma já está untada e com o papel manteiga e o forno já está ligado a 180 graus. Agora vamos fazer os cookies. Pega com a colher. Pega um pouquinho com a colher. E coloca na mão. Tá bom. Como você costuma fazer também, né? Uhum. Não pode ser muito grande, porque você vai fazer bolinhas. Você pode até dar uma achatadinha. Porque eles vão se esparramar no forno. Então, não pode fazer muito grande. As bolinhas. Eu vou pegar com a mão, mas faz. Mas também não pode ser muito pequeno, senão dá um cookie pequeno, né gente? Por favor. Proporção. Eu fiz um totoquinho de cookie. Talvez os cookies não ficam exatamente estando. Com duas fazendo. Pois é. Mas... Ai, eu pus muito junto. Espera aí. Cookies prontos. Vamos levar ao forno. Então, gente. Está pronto o nosso cookie. E agora a gente vai provar para ver como ficou. Vamos experimentar então. Vamos lá ver. Hum. Matiu. Uma delícia. Parabéns. Obrigada. E ficou no forno durante uns 15 minutos mais ou menos. Mas depende do seu forno. Pode ficar de 20 a 15 minutos. Talvez mais. Não sei. Experimente. Delicioso. Espero que vocês tenham gostado. Bom apetite. Tchau. 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 Obrigado.